Fala Vaqueira Man, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco do Vaqueiro Igaragão. O Vaqueiro Igaragão, ele que vence o Vaqueiro Peixe da Lama no X1. O card aí que acabou de finalizar agora mesmo. E o Vaqueiro Igaragão levou a melhor nesse X1. O Igaragão, ele que montou o cavalo Mike Intac, onde fez aí uma boa apresentação, sendo estirada aí pelo Vaqueiro Bruno Silva. E levaram aí o título mais importante, que é o título de campeão do X1. Igaragão montando o Mike Intac, Bruno Silva montando aí o cavalo Lobundo Dom Rochão. E eles que vinham aí trazendo a representação aí do Ares CB. O Vaqueiro Igaragão, ele que fez valer aí três boi. E o Vaqueiro Peixe da Lama, só validou um boi, né? E é isso, Vaqueiro Igaragão. Campeão do X1, montando o cavalo Mike Intac. Agradeço a cada um de vocês, vem acompanhando todo o nosso conteúdo. Valeu, tamo junto, é nóis. E aí E aí